Vivemos uma época em que a gente fala muito em comprar livros, em ampliar o nosso acervo, porque, assim, além de leitores, a gente gosta desse processo de criar a biblioteca pessoal. Eu acredito que essa seja um desejo de muitos leitores, não de todos, claro, mas boa parte deles quer montar a sua estante, quer montar o seu acervo. E eu tenho me colocado em um lugar de observação dos livros que eu tenho, que eu realmente quero ler, daquele que eu tô vendo que tá ali só ocupando espaço, porque, no fundo, eu sei que não vai ter uma leitura. Às vezes acontece até de ter um livro em duplicidade, e é todo esse movimento que acabou me inspirando a criar o quadro de desapego. E vamos pro segundo episódio. Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E aproveita pra se inscrever no canal, clica nesse botão de se inscrever, ativa também o sininho pra você não perder as novidades. Temos vídeos novos às quartas e sábados. E antes de falar sobre o desapego da vez, quero lembrar você que tá aí me assistindo, que até o dia 30 agora, de junho, as inscrições pra leitura de Memórias do Cárcere estão abertas. Então, se você ainda não garantiu a sua participação, eu vou deixar o vídeo pra você assistir e saber todas as informações sobre essa leitura. Tá aí o meu convite. E olha como é a coisa da crença. Eu tô com esse livrito aqui parado há um tempo, separado, pra ser doado, pra, enfim, pra dar algum destino pra ele, porque eu ganhei uma outra edição. Pois bem, tava pensando, eu podia levar ele pro desapego, depois eu fiquei assim, mas é um livro antigo. Gente, ele foi publicado em 2001, então assim, ele tem 20 anos. Então ele tem as marcas do tempo, tem as folhinhas amareladas, eu falei, será que alguém vai querer? E eu falei, bom, se eu não tivesse esse livro, eu com certeza ia querer essa edição, porque eu gosto de edições antiguinhas, eu acho um charme. Acho que livros também contam história, então quando eu vejo umas páginas amareladas assim, é como se o livro me mostrasse que ele viveu, sabe? Então, falei, eu vou levar esse livro pro desapego, quem não se importar com essas marcas do tempo, pode participar do sorteio de Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Gente, eu sou apaixonada com o Érico, a gente terminou de ler agora O Incidente em Antares, com a galera do Catarse, e que livro, eu amo a escrita do Veríssimo. Pra vocês terem ideia, eu peguei esse livro, comecei, comecei a ler nessa edição aqui, hoje mais cedo, e não deu vontade de parar. Será que vai rolar uma leitura, assim, muito em breve dele? E como eu falei, essa é a edição de 2001, da editora Globo. Então assim, gente, ela tá velhinha, como vocês podem ver, tá vendo? Tem um amassadinho aqui, eu já ganhei ele assim, tá? Olha só, aqui diz que o Olhar os Lírios do Campo foi publicado em 1938, tem bastante tempo, né? E olha só, por dentro dele, assim, ó, eu não li essa edição, eu não li esse livro, ele não tem, pelo menos eu não vi, assim, nada de marcação nele, de lápis, nem nada. Ele tem alguns amassadinhos, tá vendo? Mas assim, não vi nenhum rasgo, nada do tipo, então, ele tá até conservado pra época em que ele foi publicado. E pra participar desse desapego é muito simples. Primeiro, basta ter endereço de entrega no Brasil, porque, né, meninas, estamos trabalhando coisa do Brasil ainda, tá? Segundo, tem que ser inscrito aqui no canal, porque, na verdade, a ideia é presentear alguém que me assiste. Então, se alguém que me assiste, eu pressuponho que esteja inscrito, que se vocês não tiverem, vou puxar a orelha, vai lá, corre e se inscreve, tá bom? E tem que deixar a inscrição pública, isso é muito importante, por quê? Quando eu for conferir o ganhador, eu vou lá checar se você realmente tá inscrito, tá bom? Eu até anotei uma coisa de um passo a passo aqui, mina, pra você conferir se as suas inscrições estão públicas ou não. Quando a inscrição tá pública, as pessoas podem entrar no seu perfil e verem quais canais você se inscreveu, tá bom? É só isso mesmo. Olha só o passo a passo, você vai em configurações, privacidade e vai desmarcar a opção todas as minhas inscrições particulares. Porque essa opção estando desmarcada, as suas inscrições, elas ficam públicas. E esse formulário vocês vão preencher assim, coisa de um minutinho, é só colocar nome, e-mail, pra eu poder entrar em contato, qual que é o seu estado, porque eu gosto de saber em que parte do Brasil as pessoas me acompanham, é uma coisa da curiosidade. E colocar o seu nome e o seu link de inscrito aqui, pra que eu possa conferir, beleza? Fez isso, já garantiu a sua participação pra esse sorteio, pra esse desapego. Eu vou deixar também aquelas duas perguntinhas extras, que lembre que não é obrigatório, mas se você puder preencher, você me ajuda também aqui do outro lado a produzir um conteúdo que tenha mais a ver com você, que você talvez goste, se identifique também. E a primeira pergunta é, o que você mais gosta de ver aqui no canal? E a segunda pergunta é, o que você gostaria de ver? Lembrando que não são perguntas obrigatórias pra poder participar do sorteio, mas preenchendo, você vai colaborar com a Dona Nina. O sorteio do livro Olhar e os Lírios do Campo vai acontecer após as 18 horas do dia 9 de junho, uma sexta-feira, se eu não tô enganada, eu acho que é uma sexta. Então vocês podem participar até as 17h59 do dia 9. Depois disso eu vou fechar e fazer o sorteio lá no Instagram, arroba Nina em suas letras. Faço sorteio nos stories, mas quem não tiver Instagram não tem problema, porque eu venho aqui nesse próprio vídeo e coloco no box de informações quem que foi o ganhador, a ganhadora. E assim que eu fizer o sorteio, eu já entro em contato por e-mail, porque o sortuda ou a sortuda vai ter até 72 horas pra me responder, ou seja, 3 dias. Caso a pessoa não responda o contato que eu fizer por e-mail, eu faço um novo sorteio. Então é muito importante que vocês coloquem um e-mail que vocês de fato chequem diariamente. Então é isso, aproveita e deixa aqui nos comentários se você já leu Olhar e os Lírios do Campo, se você já tem. Se você já tem esse livro, que tal você enviar esse vídeo pra um amigo? Alguém que possa participar. Assim você também ajuda aqui o canal divulgando esse conteúdo e pode deixar um amigo feliz, quem sabe ele não ganha, não é mesmo? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau! Tchau!